Música Papamaringá.com hoje aqui na Câmara Municipal porque durante a sessão ordinária recebe a visita aqui do deputado federal Elton Welter que nós sabemos substituiu o deputado Enio Verri que passou a ser presidente da Itaipu Deputado, qual a razão da sua visita aqui na Câmara e também sabemos que o senhor vai cumprir pauta aqui na região da Amusep Assim, eu vim aqui para prestar conta já de muitas coisas que estão acontecendo Estou muito feliz dessa boa parceria que eu tenho com os dirigentes aqui de Maringá Está aqui o Mário que é nosso vereador, muito atuante, nosso ex-vereador Mariusse A pedido do Enio, estou atendendo todas as demandas que ele deixou para trás E agora está mais turbinado, estou conseguindo ajudar muito mais do que ele estando na Itaipu Eu como deputado federal, estamos ajudando muito Maringá e toda a região Então acho que uma das coisas mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento regional e da cidade de Maringá Vai ser um legado fantástico para a cidade e é a vinda desse Instituto Federal que o Lula liberou um para cá Foi apenas cinco e Maringá está dentro Isso é investimento de mais de 25 milhões Até o Mário insistia para a gente contemplar isso lá Daí nossa bancada que dá sustentação para o Lula A gente batalhou para que Maringá fosse contemplado nesse projeto Fora as emendas que eu estou fazendo junto com a pedido do Mário, da direção do PT aqui Na área do esporte para Maringá E para a região toda tem emenda também do ponto de vista da saúde Do ponto de vista do esporte Do ponto de vista de recursos livres também para os prefeitos organizarem projetos locais A expectativa do Partido dos Trabalhadores em Maringá e na nossa região é muito boa Com a coordenação do Mário Verri, que é o nosso presidente, vereador, mas também presidente do partido E com um deputado atuante como é o Elton Welter e a militância aguerrida Estamos com um otimismo muito grande Mário, e para quem pensava que Maringá ficaria descoberta com a ausência do Enio Que foi ocupar um cargo ainda mais importante para a nossa região Estamos vendo aí tantos projetos, tantas cidades sendo contempladas com fundos importantes Que estão ajudando as cidades O Elton Welter está mostrando que é pelo contrário Que nós estamos sendo muito bem acompanhados Sem dúvida, o deputado Elton Welter, que é um amigo de muitos anos Ele é muito atuante E esse compromisso que ele fez de assumir no lugar do Enio O Enio assumiu a direção geral da Itaipu do lado brasileiro Ele vem cumprindo de uma maneira muito gostosa Hoje está aqui, nós vamos fazer uma entrega de um milhão Na Secretaria de Esporte e Lazer, junto com o prefeito Ulisses E toda a sua equipe, com o Robson ali Onde o ano passado nós já compramos um ônibus do Welter E atendemos diversas associações E não vai ser diferente esse ano E nós estamos falando de Maringá Mas toda a região é contemplada com essa dupla Porque nós tínhamos uma situação com o Enio Veio essa especulação que poderia perder Nós só ganhamos As emendas continuam vendo E mais do que isso, a Itaipu também tem contribuído Hoje a Itaipu está nos 399 municípios do Paraná E cidades como Maringá são muitos os ganhos Estradas Rurais, que é uma batalha que foi do Elton Welter Junto com o Enio também A questão das placas voltaicas A ciclovia da Tuiuti O Natal teve grandes, muitas entidades Já tiveram apoio da Itaipu Juntando essa força do Elton com o Enio E claro, com a força do Mariúcio E de nós outros companheiros aqui que tanto nos ajudam Com certeza Maringá está mostrando Não só o que o governo Lula vem para fazer Mas também o que os nossos companheiros podem Perguntando, pedindo e sendo atendido pela população E os prefeitos da região, da MUSEP principalmente Percebem essa presença? Sem dúvida nenhuma Nós estamos muito presentes na MUSEP O Enio não deixou de atender E o Elton Welter está muito presente E nós estamos coordenando isso na região aqui E é um sucesso A Itaipu tem feito a diferença dentro do Paraná E principalmente dentro da MUSEP E para encerrar, deputado Fala para a gente da rotina no dia a dia Lá na Câmara A gente sabe que não é fácil Ontem mesmo o presidente Lula Sancionou a lei do imposto de renda Mas ele falava também de outras batalhas Que estão sendo necessárias É preciso negociar É preciso conversar É preciso ter bastante coordenação Para obter aprovação Como é que o senhor percebe isso no dia a dia Na conversa com a oposição? Está muito legal Nós sabemos compor Sabemos articular Para construir maiorias Próximo passo Ano passado a gente votou a reforma tributária O grosso Esse ano agora a lei já está lá Nós vamos regulamentar O imposto zero para os alimentos Para a cesta básica O cashback Que é devolver imposto Para as famílias que têm menor renda E outros projetos importantes Lá nós temos muita capacidade política Temos muita paciência e composição Nós vamos ter que trabalhar muito E o Brasil está no caminho certo Eu digo E o exemplo mais claro O Brasil está no caminho certo É esse recorde de emprego gerado Para quem não se pauta em mentiras Em fake news Está vendo isso O exemplo claro que eu quero dizer É a fala do presidente da Anfavia Anfavia Associação Nacional de Fabricantes dos Automotores Eles estão investindo mais de 125 bilhões de reais Nas montadoras do Brasil Isso significa o seguinte Que o Brasil está com credibilidade Estabilidade e segurança de investimento Por que eles fazem esse investimento? Porque o povo brasileiro vai ter renda Para pagar a prestação de um carro popular Num consórcio sim Ou de uma motoca Ou de um trator de pequeno porte Para quem é agricultor familiar Então o Brasil é outro O Brasil é o segundo país do mundo Que mais recebe investimento Nós estamos dizendo assim Show para as fake news Porque o povo mente demais Nos setores da sociedade E aí cria uma opinião falsa Da realidade econômica do Brasil Apesar da crise mundial O Brasil voltou para os brasileiros E as coisas vão melhorar Muito bem Então a gente encerra aqui Essa entrevista com o deputado Elton Welter Com o Mariusi E com o Mário Werr Que é vereador e presidente da casa O Mariusi já foi vereador José Carlos Leonel Elige Aniciola Para o Fatomaringá.com O Mariusi já foi vereador e presidente da casa